Eu acho que o vado não se pode explicar, como o amor não se pode explicar. Sente-se. São emoções que a gente sente quando está a cantar. Vem cá de dentro. A coisa que a gente sente fica por vezes a tremer quando canta. Gosta das palavras e isso é a beleza que a gente tenta dar e às vezes consegue. Legenda por Sônia Ruberti